O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, bateu recorde de contratos em 2012 e superou a marca de 368 mil adesões. Um aumento de 140% em relação ao total do ano anterior. Cada vez mais as carteiras das salas de aula das universidades particulares recebem alunos financiados pelo Fundo Nacional de Financiamento Estudantil, o FIES. Só no ano passado, foram 374 mil contratos de financiamento, número 140% maior do que o registrado em 2011. São mais de 215 mil contratos a mais entre 2011 e 2012. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, o aumento expressivo tem explicação. Está cada vez mais fácil conseguir um financiamento pelo FIES. Nós saímos de um juros de 9,6% para 3,4%, saímos de um período de carência de 6 meses para 18 meses e saímos de um período de amortização de uma vez e meia, o período que o estudante passava na escola, para três vezes mais 12 meses. Ainda segundo o FNDE, um grande problema enfrentado pelos estudantes de baixa renda era a dificuldade de encontrar um fiador para conseguir o financiamento. Por isso, foi criado em 2010 o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Esse fundo destina-se à Bolsista ProUni, destina-se a estudantes de licenciatura e demais estudantes que possuem uma renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Para ter direito ao FIES, o estudante precisa escolher uma instituição que tenha avaliação positiva nos sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E caso o aluno tenha concluído o ensino médio de 2010 para cá, ter também realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As facilidades para conseguir o FIES são notadas pelos estudantes. Mônica Severiano tem o financiamento desde que começou o curso de Direito. Quando fez a inscrição, não conhecia muita gente que participava do programa. Hoje, no quarto semestre, diz que muitos colegas estão fazendo o mesmo que ela fez há dois anos. Está mais fácil para entrar na universidade, não só para os jovens, pessoas mais velhas que, sei lá, 50 anos. Tem pessoas, bastante gente ingressando, tanto jovens como pessoas mais velhas. Eles estão vindo através do financiamento, está facilitando muito para eles, tanto para os jovens como para as pessoas mais velhas também. Na página eletrônica do FIES tem uma lista de perguntas e respostas mais frequentes. Além disso, é possível fazer a simulação do financiamento.